Abertura B ajôl agora, L vai, detô, vai fazer o depoimento? Não vai, não. Fala alguma coisa? Eu vou cantar, eu falava! Parabéns para você! Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você! Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Helio! Ey, ey! Ei, 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 corta o bolo, corta o bolo, cadê o depoimento, ele, fala, cascavel querida, eu estou muito emocionado nesse momento, estou fazendo ele, vai ele, ei, 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 corta o bolo ou não corta, ei, 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 mas está errando a facada, ei, mas que sorte, cadê o pai da Napa, ei, parabéns Hélio, nesse momento Hélio, não pode chorar, não pode chorar, que daí não dá nada, se emociona o Dário Hélio, vai ele, corta o pedaço de bolo, não é para quem? Por que que está chorando, Hélio? Está chorando de alegria, ela falou que é, ó, tá, o que que você sente, Hélio? Emoção, sim, hein, Hélio? A alegria de estar com os parentes, estar com todo mundo. Mas eu falei para a moça que eu não queria de chocolate, eu falei para que eu não queria de chocolate, você meteu a mão no bolo, ó, isso, com o irmão com o bolo do Hélio, que é isso, meu Deus do céu, cai todo emocionado, ele chorando, caso fosse, falando, vem, merda, mãozona no bolo, e está, está, sai com o bolo, é que o Hélio vem, é como que nós gostamos, é, o Hélio não é, ei, ei, mas ele vai comer tudo, essa lasanha, esse bolão aqui, todos os quatro refrigerantes, e mais aquele platão de feijão que está lá atrás, aquela panela, mais a panela de pressão, e nós vamos coir no fogo, pode começar comendo, já que nós vamos filmar, se eu pensar não tem, mas o Hélio foi moção, nesse exato momento, e Risk tem o bolo, fora, pois fora e bolo pra dentro, Mas não tem remédio mesmo. Esse é um gaúcho de vontade e de coragem. Pode estar caindo lágrimas, mas a boca vai estar descendo o bolo da dente. Quem? Mas que tipo? Mas a Solange meteu a mão no bolo aí, que arrancou tudo. Está muito fininho. Escolhemos na chegada, escolhemos na saída, não tem remédio. Eu falei para a moça, não vai fazer. Ela vai pegar o papel higiênico para limpar o bolo ali, pelo amor de Deus. Vai levar escondido um pedaço para casa? E aí então, ela não vai dar um depoimento e ele falar para nós, a alegria, está chamando um bolo? Agora vou ganhar meu pedaço de bolo aqui. Nossa, mas olha. Gente, esse bolo só tem chantilly. Essa, eu não gosto do sabor dessa menina. E aí, ela não faz do sabor. Vai nem pra ela, não é só que bolo, não é? Não, não faz nem. Desse, não dá dor de barriga e tá bolo. E o banheiro agora está longe, né, Doutor Sebastião? Olha como é que é. Pegar o corredor, pegar o corredor para ir no banheiro. E aí, quando chegar lá, já era o pecado. E aí, quando chegar lá, já era o pecado. Tchau, tchau. E aí, quando chegar lá, já era o pecado. Eu vou deixar но Kingdom